Essa aqui é a nossa segunda live do Diário do Fim do Mundo, mas não se preocupe que a live hoje é até proveitosa. A gente vai falar sobre um assunto bem interessante que é, eu preciso saber soldar para trabalhar trocando vidro? Essa aqui é o meu cantinho novo que eu preparei para receber meus alunos presenciais. Não sei como é que a gente vai fazer, eu estou entrando em contato com os alunos que já estão marcados. Provavelmente a gente vai ter que remarcar as aulas. Saber soldar para trocar vidro, eu acho que soldar, será que a gente solda o vidro ou como é que é? Depende da máquina. Todo mundo está em casa, todo mundo está usando muito o stream, então a qualidade da live não deve estar das melhores. Mas está aí, olha o aparelho. Está vendo aí? Aparelho funcionando, tudo bacana. E agora nós vamos ver o que eu quero dizer com esse aparelho aqui. Primeiro me diz aqui nos comentários, eu quero que você comente, vou ler aqui os comentários de vocês. No modelo da máquina que você usa, eu uso a Scootler e uso também a Ocacel. Eu usei durante muito tempo somente a Ocacel. Mas a partir do momento que eu comecei a dar aula, eu comprei mais uma máquina, que é uma máquina airbag. Porque a gente que dá aula precisa ensinar o aluno com dois modelos, só existe dois, dois tipos de máquina. Duas tecnologias para troca de vidro, airbag e pistão. Existem milhares de modelos de máquinas diferentes, mas as tecnologias vão se dividir entre airbag e pistão. E aí eu resolvi ter os dois modelos de máquina para poder dar aula. Então eu tenho as duas máquinas aqui no meu laboratório. Fala, Wix de Manaus, como você limpa a cola do LG K10 2017? Pensa numa cola da peste. É o Moisés. Fala, Moisés, realmente a cola é uma cola merda, viu? Para se limpar. Mas lá dentro do meu curso online, eu ensino uma maneira que depois que tu aprender, tu vai querer tacar tua cabeça na parede. Dizer assim, carai, quer dizer que era só isso para limpar essa cola? Era só isso. Bati muita cabeça até começar a usar essas técnicas que eu utilizo lá dentro. Galera, muita da coisa que está lá dentro do meu curso online não está aqui no YouTube, não. Afinal de contas, vamos raciocinar juntos. Qual é que seria a vantagem de eu colocar o material dentro de um curso para vender se já tem tudo aqui no YouTube eu ensinando de graça? Eu acho que não teria vantagem, né? Então algumas técnicas estão lá reservadas para a galera do curso. E eu não divulgo aqui para vocês em respeito a quem é meu aluno lá e quem comprou. Porque não seria justo a pessoa que comprou, investiu num curso e eu estar liberando as informações aqui no YouTube. Mas não é por isso que eu não deixo de ajudar. Eu ajudo muito, boto muita informação legal. Inclusive, isso que nós vamos falar agora. É necessário saber soldar para entrar na área de troca de vidros? Esse exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui agora é um exemplo de um aparelho de cliente. Isso aqui não é um aparelho de estudo, é um aparelho de cliente. Vocês vão ver que às vezes pode acontecer vários imprevistos durante uma troca de vidro. Quanto está o seu curso online Edvan? Meu xará, sabia Edvan? Que meu nome é Ed... Aliás, meu nome é Edvan também. Exatamente como se escreve o seu. Com D mudo. O povo escreve o nome da gente errado, né Edvan? Ou é com M no final, ou é com I depois do D. Por isso todo mundo me chama de Ed e me conhece por Ed. Mano, queria saber a máquina de pistão, o nome vou comprar e fazer teu curto. Rafaela, já falei, já respondi. O Cacel do meu brother Arcelino. Só procurar o Arcelino aí que ele vai te dar aquele suporte bacana, vai falar sobre a máquina. Qual tela precisa selar e qual tela não precisa? Meu Deus, já falei isso milhões de vezes. Telas de LCD, precisa fazer selagem para trabalhar com V. Telas de Super AMOLED não precisa. Mas eu não indico você trabalhar em telas LCD. Beleza moçada. Sem muita delonga, eu vou partir aqui para mostrar para vocês o intuito dessa live do Fim do Mundo. Primeiro vou atualizar vocês. Aqui na minha cidade parece, eu recebi notícias agora, mas não é nada oficial, por isso eu não vou confirmar. Mas que nós já temos uns casos confirmados aqui na minha cidade de coronavírus. Não tenho certeza, por isso eu não vou passar essa informação irresponsável sem ter certeza. Mas parece. O comércio já baixou, mandou aí todo mundo fechar as portas. A gente vai continuar trabalhando a portas fechadas. A galera vai receber suas férias, vai ter adiantamento de férias de funcionários. Férias remuneradas, é claro. A gente vai estar trabalhando aqui, atendendo os clientes que já deixaram coisa para a gente fazer. Inclusive tem aqui um... Eu vim aqui porque eu tinha que adiantar um serviço de um cliente que estava precisando muito de um J7 Prime. Está aqui, muito, muito, muito desse J7 Prime. E aí era a troca de um conector. Vou mostrar para você aqui como é que está esse conector. Na verdade não era a troca do conector. O aparelho não ligava. E aí ele disse que era a bateria descarregada. Eu digo, não, mas pode ser. Mas alguma coisa carrega essa bateria, a gente tem que fazer análise. E aí no final das contas era somente o conector que tinha que ser trocado. Vamos lá, eu vou ler aqui as últimas perguntas antes da gente partir para o nosso... Para o nosso serviço, eu vou mostrar para vocês. Zé, me manda um abraço para Campo Grande. Abraço, Lucas. De Campo Grande. O curso online está R$ 699,00, irmão. E não é um valor alto. Eu sei que não é um valor que a pessoa tenha disponível de imediato à vista. Mas tu pode dividir no cartão em até 12 vezes. E eu vou lhe dar um exemplo de pessoas que já trocavam vidro. Estavam tendo dificuldade em abrir a 10, remover a 10 e Moto G6 Play sem quebrar. Já tinham perdido aí 10 telas. Comprou o curso, viu as dicas, começou a pôr em prática, porque não adianta só ver, tem que praticar. E parou de quebrar a tela e me agradecendo que já tinha pago o curso só com as telas que ele tinha deixado de quebrar e muitas outras coisas. Quando você ainda tem vaga para fazer curso? Pois estou para abrir a loja já. Diogo, a primeira coisa, se eu fosse você, seguraria. Não abriria a loja agora, porque o Brasil vai enfrentar aí uns dois dias de crise. Então, se tu já está com tudo montado, abra. Se tu ainda não está com tudo montado, tenha certeza que sua cidade vai parar, assim como o Brasil quase todo. Gostei do seu iPhone do fundo. Como consigo um desses, é o Wagner. Mandei fazer, Wagner, na minha primeira loja. Ó, galera, vocês têm que ter algum diferencial, alguma coisa, alguma doidice. Aquilo ali é uma tela de um computador e eu ficava botando as promoções para passar nele. Aí eu deixei guardado um monte de tempo empoeirando, aí eu resolvi trazer ele aqui para o meu laboratório novo. E vou deixar, vou usar. Eu vou mostrar para vocês agora as duas, porque que você precisa saber soldar. E eu tenho um vídeo somente sobre solda, que eu ainda não liberei, porque o que eu estou pensando em fazer. Eu vou aproveitar essa quarentena para produzir conteúdo para dentro do meu curso online. Inclusive, eu vou fazer um mini curso de solda. E nesse mini curso de solda, vão ser de 10 a 15 aulas, 10, 12 ou 15 aulas, mais ou menos, ensinando insumos, técnicas, temperatura de ferro, as que eu uso. E por que eu digo que são as que eu uso? Porque a pessoa pode dizer, ah, Edson, está errado. Beleza, está errado, está errado, está errado. Mas vamos ver os resultados que eu consigo, usando as técnicas que eu já estou acostumado a fazer aqui. Vou mostrar para vocês esse conector que eu acabei de trocar. O problema é porque as pessoas, às vezes, querem começar de um lugar que não estão aptas para começar. Querem começar consertando placa e não sabem sequer trocar um conector. Mas eu vou mostrar para vocês aqui agora a qualidade deste conector. Está aqui o conector, né? O conector antigo do cliente. Está aí, esse aqui é o conector antigo do cliente. Vamos lá, observe aí como é que está esse conector antigo. Olha por dentro, o conector simplesmente fuderido. Está aí, o conector trocado agora. Vou mostrar para vocês o novo. Como é que está o novo, não, o trocado. Está aí, olha só a qualidade deste conector. Galera, é isso aí que você tem que primeiro aprender, antes de você querer sair arrancando o CI em placa. Você primeiro tem que aprender a fazer isso aqui. Porque é isso aqui, apontar para cá, pegar nesse conector. Está aqui. Aprenda a fazer isso aí, porque isso é um serviço básico para que você ofereça outros serviços na frente. Aprenda a fazer isso bem feito. Aprenda a fazer dessa maneira aqui. Está vendo aí a qualidade dessa solda? Olha aí. Isso aí é uma solda com qualidade. Isso aí não vai soltar tão facilmente. Esse conector está um conector bonito. Vou mostrar para vocês aqui. Está aí. Olha o outro lado aqui. Todo bonitinho. Bacana. Está vendo? Conector trocado. Eu soldo aqui embaixo também para não deixar aqueles buracos. Está aí, galera. Conector trocado. E você vê, o primeiro lugar que a gente tem que aprender a soldar é aqui. É isso aqui que você tem que aprender a fazer bem feito. Porque se você faz isso aqui bem feito, é o primeiro passo para você começar a reparar placas. Quer dizer que você domina o seu ferro de solda. E aí, muita gente me pergunta qual ferro eu uso. Eu estou usando aqui, dois. Estou usando a estação. Estou usando a estação Iachum 886D. Eu vou explicar para vocês já já porquê. E estou usando o que eu gosto mais de usar. O que é o meu Bacom. 950D. Esse ferro aqui, quem introduziu ele no meio técnico no Brasil foi o professor Vinícius Toledo. Por que eu digo isso? Que após o Vinícius dizer que usava esse Bacom aqui, muita, muita gente começou a usar esse Bacom aqui. A primeira pessoa que eu tive ciência usando o Bacom foi o Vinícius Toledo. Se você conhece outra pessoa, comenta aí, porque o primeiro que eu conheço foi o Vinícius Toledo. Então, esse J7 Prime aqui eu vou montar quando a gente acabar a nossa live. Se vocês quiserem que eu mostre se ele está carregando ou não, vocês falem aí. Mas com a solda dessa, não é possível que você ache que ele ainda não está carregando. O intuito da nossa live de verdade é essa aqui. Eu fui trocar esse de vidro. Primeiro mostrar que está funcionando. Mostrei que está funcionando. Acabei de digitar os números. E observem. Está vendo? Acabei de digitar os números. Está tudo funcionando aí. Beleza? Tranquilo. Isso aqui está funcionando tos. Está funcionando imagem. Mas vamos ver como é que está isso aqui no microscópio. Removi o vidro. Levei para a máquina. E aí saiu de lá de dentro da máquina, simplesmente, o aparelho apagado. Esse aparelho aqui saiu de dentro da máquina apagado. J6. Quem conhece sabe que esse J6 é uma tela cara. E não é bom a gente ficar levando prejuízo em tela dessas aqui, não. Porque isso aí não vai trazer nenhum lucro para a gente. Vamos ver aqui o porquê que apagou. O que aconteceu. Quando der merda, o negócio não é dar merda. É você estudar porquê que deu aquela merda. E tentar resolver. Eu já sabia mais ou menos, quando apagou, o aparelho saiu de lá apagado, eu já sabia mais ou menos do que se tratava. Vou mostrar para vocês agora. Agora, está aqui, meu J6. E... Ali, se vocês olharem... Deixa eu ajustar aqui. Deixa eu ajustar ali para vocês enxergarem melhor. Está aí. Se vocês olharem isso aí... Eu vou colocar uma tela aqui só para melhorar a imagem. Está aí. Beleza. Que bonito. Se vocês olharem isso aí, vocês vão perceber que tem uma fita Capitan já ali protegendo. Está vendo? E ali tem uma incisão muito pequena daquelas linhas. Por quê? Uma daquelas linhas estava cortada. Na verdade, eram duas, mas essa era a linha que tinha comunicação nesse LCD. O flex, devido a algum estilhaço muito pequeno de vidro que ficou aí atrás desse flex. O vidro dele estava muito estilhaçado. Vou mostrar aqui para vocês como é que estava esse vidro. Olha só. Vídeo, ó. Peguei e já saiu caindo o vidro em todo lugar. Está aqui, ó. O vidro dele, ó. Vou mostrar para vocês aqui na câmera 1. Está aí, ó. Olha só como é que estava o vidro dele, ó. Bem zoado, ó. Eu peguei ali e já saiu caindo o vidro em tudo quanto foi de lugar. Esse era o vidro daquele aparelho que a gente acabou de testar. Então, o que aconteceu? Na limpeza, na remoção, ó. Está caindo o vidro aqui no meu laboratório todo. Porque isso aqui está muito bichado. Está muito bichado mesmo. Está aqui. Na limpeza, em alguma parte, a gente deixou passar algum microscópiozinho caco desse. De vidro. E ele ficou, provavelmente, isso é a teoria que eu estou formulando para ter dado errado aquilo ali. Ele ficou atrás daquele LCD. E o que é que causou? Qual foi a merda que deu? Rasgou o flex. Só que, assim, se você não tem microscópio, cara, quase nem dá para ver. Imagina aí. Se você não tem microscópio, você quase vai nem conseguir ver o raso. Aí, o que é que eu fiz? Eu vim, olhei, botei no microscópio aqui, olhei o flex e achei isso aí, ó. Olha só. Agora, vamos aproximar para você ver. Detalhe, galera. Já está com a fita capta aí, bonitinha, protegida. E vamos aproximar ali para você ver o que foi que foi feito aí nesse aparelho. Pronto. Agora, vocês vão ver junto comigo. Está vendo ali, ó? Eu fiz, simplesmente, um jumper onde estava rasgado. Está aí, galera. Então, a pergunta da live é essa. Você precisa saber soldar para você trocar vidro? Ah, eu não preciso. E aí, uma tela dessa aqui. Um pré-juízo desse que você já poderia ter levado. Ó, outras telas aqui, ó. Eu recebi, eu compro telas aí, telas quebradas, telas usadas. E vou estudar as telas e tento recuperar. Eu tenho outra tela aqui do J6 que eu estava tentando recuperar. Ed, são todas as telas que tu vai conseguir recuperar desse jeito? Não, não são todas as telas que eu vou conseguir recuperar desse jeito aqui, não. Mas essa aqui, ó, eu consegui recuperar. Beleza, já recuperei aí K10, já recuperei vários aparelhos fazendo essa solda no Flex. Galera, observem. Olha o tamanzinho disso aí, ó. Ó, só para vocês terem uma ideia. Olha só, beleza. Vendo no microscópio, ó, sem o zoom, a gente quase não dá para ver. Porque o microscópio engana muita gente. A gente vê lá sem o zoom e diz, meu Deus, é grande. Mas não é, ó. Tá aí, ó. Quase não dá para ver ali. Tá vendo esse flexinho? Então, esse microjumper fez com que minha tela, ó, vou voltar aqui para um, fez com que minha tela voltasse a funcionar. Vidro trocado. Aqui é aquele vidro lá, fuleirão, ó. Vidro trocado já, ó. Tá vendo? Vidro 100% trocado. Tá aí. Então, pessoal, a live basicamente era para isso. Meu irmão está me ligando aqui, tem um vizinho me ligando, eu vou atender. Então, vou encerrar a nossa live, porque pode ser alguma coisa importante, eu não sei. Se eles estão me ligando aí, nessa onda de coronavírus, qualquer ligação já deixa a gente apreensivo. Espero que não seja nada demais, que seja simplesmente uma coincidência de eu estar recebendo ligação aí do vizinho e do irmão. Espero que não passe de uma boa coincidência. E mostrar para vocês, temos que saber, não somente trocar vidro, mas também reparar o aparelho. Trocar vidro não é difícil. Tá aí, ó. Vocês viram, né? Microjumper e o J6 funcionando. Antes de eu terminar aqui minha live, eu queria mostrar outro J6, para vocês não pensarem que tudo é só felicidade. Eu estava com o J6 aqui, que eu estava tentando reparar ele. Cadê? Eu acho que é esse aqui. É. Eu venho aqui e mostro já para vocês. Eu estava tentando reparar ele. É, esse aqui, ó. Porém, esse aqui eram mais trilhas. Observem aí, ó. Esse aqui eram mais trilhas. Olha só a quantidade de trilhas aí, ó. Arrancadas. Tá vendo aí? E aqui, ó. Já está feita. Galera, esse jumper, ele é feio, mas olha só o tamanhozinho daquilo ali, ó. Esse fio é o fio mais fino que eu tenho aqui, ó. E tá aí. Esse aqui deu imagem? Ainda não. Eu desisti dele? Também não. Vou deixar ele guardado aqui. Quando eu tiver com alguma paciência novamente, tiver outro J6 para eu trocar vidro, eu aproveito e tento dar uma analisada nessa tela aqui que eu comprei. Eu compro telas que não dão imagem, mas que o vidro está bom, para a gente reaproveitar vidros originais. Às vezes os caras vão abrir, rasgo ou flex, eu compro. Vem comprar uma peça na minha mão, vem mandar eu trocar um vidro e eu faço um pequeno desconto para eles. Nessas telas aqui, nesse serviço. Em resumo, o que que tudo isso me deu uma luz? Eu vou fazer um mini curso de solda dentro do meu curso online, para agregar mais ainda no meu curso online. O professor Cristiano, ele já está lá na parte de leitura de esquema elétrico, interpretação, mas a parte prática está dentro do curso do Cristiano. Eu vou fazer um mini curso de solda e deixar lá dentro do meu curso online, para complementar o módulo que o professor Cristiano da Infossil JK já dá aula. Como recuperar uma tela do J7 Pro sem luminosidade? Não existe. A tela do J7 Pro, a luminosidade dela é feita por cada pixel separadamente. É uma tela de Super AMOLED. Telas que não tem luminosidade, geralmente esse defeito acontece em telas que são de LCD. telas de Super AMOLED, não acontece esse problema de luminosidade em telas de Super AMOLED. Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Compartilhem, por favor, para ajudar o canal a crescer. Compartilhem nossos outros vídeos. E a pergunta é essa. Aproveite essa quarentena e estude. Leve seu ferro de solda, leve sua estação para sua casa, pegue um monte de sucata e vá estudar. E espero que isso passe logo, pois eu sei que muitos de nós dependemos dessa grana para sustentar os nossos filhos. Então, mais uma vez, obrigado para todo mundo. Se você acha que não precisa saber troca de vidros, saber soldar na troca de vidros, você está enganado. Você precisa saber, porque se um conector FCP precisar ser trocado, você vai saber fazer. E assim, várias outras coisas. Durante essa semana, todo dia vai ter live aqui no meu diário do fim do mundo. Enquanto eu estiver de quarentena, eu vou fazer uma live para vocês. Por que eu não fiz a live 9 horas? Porque eu aproveitei que eu estava aqui no meu laboratório fazendo esse serviço e vim aqui fazer. Mas prometo para vocês que a próxima eu faço as 9 horas, a live de amanhã. Abração para todo mundo aí.